Bom dia gente, tudo bem? Meio dia, nós estamos aqui para entregar a nossa campanha do jejum de 70 dias descendo a casa do oleiro, onde eu creio, Deus fez grandes coisas na minha vida, na sua vida. Então, onde você estiver agora, curva a sua cabeça ou dobra o seu joelho, vamos orar? Pai querido e amado, nós agradecemos por esses 70 dias que nós passamos a presença do Senhor, Senhor, adorando o teu nome nessa campanha, onde nós cremos que o Senhor fez grandes coisas por nós, onde nós fomos curados, feridas foram reparadas, Senhor, dores foram saradas, teu sangue foi colocado sobre nós e nós hoje queremos começar uma nova etapa na nossa vida. Eu apresento cada seguidor, cada ouvinte da Palavra do Dia, cada missionário da Palavra do Dia que está comigo agora, que tu possa abençoar a cada um de uma forma sobrenatural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém.